Olá pessoal, Tony Rodrigues além da notícia. Hoje eu queria fazer um vídeo analisando as manifestações de protesto realizadas por movimentos no domingo, na tarde do domingo. Geralmente o pessoal da direita conservadora, chamado assim pelos adversários, realiza esses eventos aos domingos, que é para exatamente não prejudicar o movimento das escolas, das universidades, do trabalho de quem quer que seja, para que ninguém precise faltar ao trabalho. Mas eu queria também falar sobre a polêmica ambiental envolvendo o presidente Bolsonaro e o presidente da França, Emmanuel Macron. E mais, né? E mais, tem mais. Mas vamos desenvolver aqui o vídeo, o raciocínio, para que a gente possa chegar à conclusão desses fatos. Deixa aí o seu gostei, se inscreve, ativa no sininho, compartilha para a gente ganhar relevância no YouTube, tá bom? Vamos lá então ao nosso vídeo? O presidente Jair Bolsonaro, ele no sábado, no encontro com autoridades da República, né? Sobremaneira, o pessoal do Ministério Público e do Poder Judiciário, deu sinais, havia também políticos, né? Ele deu sinais de que pretende vetar a lei do abuso de autoridade que foi aprovada de maneira estapafúrdia, criminosa, porque escondido, não é? O presidente da Câmara tirou, inclusive, desligou, inclusive, o painel que torna transparente a votação dos senhores deputados. Então, eles puderam votar secretamente para que ninguém saiba quem foi que aprovou essa lei do abuso de autoridade, que praticamente criminaliza a ação de juízes, de promotores e de policiais. É como se, de repente, o Estado de Direito, a segurança jurídica, deixasse de existir no Brasil para atender ao crime organizado, para atender ao Brasil medieval, que se quer implantar através da ação nefasta de muitos, mas eu colocaria hoje a responsabilidade maior sobre o presidente da Câmara Federal, o presidente do Senado e muitos dos membros da magistratura superior do Brasil, tá bom? Então, eu vou colocar aqui para você uma opinião interessante sobre essas manifestações que aconteceram no domingo. Elas tratam sobre o combate a essa lei, uma pressão que se faz ao presidente Bolsonaro para que ele vete a lei como um todo, o apoio à Operação Lava Jato, que é a maior operação de combate à corrupção do mundo até agora e essa história de que a operação é responsável pelo desemprego de 14 anos. Isso é a conversa dos petistas e dos esquerdopatas de plantão. Na verdade, o que provocou o desemprego foi a corrupção, que é o maior problema do setor público do Brasil, que termina se misturando com o setor privado e gerando toda essa situação que a gente está vivendo hoje, lamentável, sobre todos os aspectos. Eles pedem também, os manifestantes do domingo, a permanência do ministro Sérgio Moro, no Ministério da Justiça. Consideram que o ministro está realizando um excelente trabalho e entendem que são essas mesmas forças do crime, do medievalismo, que não mais se esconde, eles não procuram mais se esconder. Todos sabemos quem são. Não adiantou o presidente da Câmara ter colocado ali o painel para não pontuar o nome de cada um que votou, porque todo mundo sabe quem são. Se você pegar o Congresso Nacional hoje e você coloca de alto a baixo, de cima a baixo, você pode definir tranquilamente quem são os senhores deputados e senadores, porque não foi para o Senado ainda, mas vai e vai ter o mesmo tratamento. Para que se tenha ideia, aliás, a lei já veio do Senado para a Câmara, desculpe aí, é isso mesmo. É uma lei de autoria do senador Renan Calheiros, imagine. Que lei, não é? Que lei. O problema também é que hoje o foco das discussões, dos debates, ele está bastante prejudicado por essas constantes polêmicas em que se envolve o presidente Jair Bolsonaro. Agora mesmo ele acabou de se envolver em mais uma polêmica com, dessa vez com o Manuel Macron, sobre a mulher. Uma pessoa fez uma postagem dizendo, identificamos a verdadeira causa da raiva do Macron em relação ao Bolsonaro. Aí bota o Macron com a sua mulher, que é 26 anos mais velha que ele, e isso não tem problema algum. O que importa é que as pessoas se amem e fiquem juntas em função do que sentem um pelo outro. Não faz sentido você tratar dessa maneira. E botaram a foto do Bolsonaro com a mulher dele, que é 27 anos mais jovem que o presidente brasileiro. E aí o próprio Bolsonaro, pelo menos é o que consta no Twitter, teria dito o seguinte, não humilha, cara. E fez aquelas expressões de risada, não é? Cá, cá, cá. Eu acho que isso são coisas desnecessárias, que desviam a atenção, tanto do governo, porque vai ter que ficar se defendendo o tempo todo, criando caso com as pessoas, judicializando determinadas situações. Não altera absolutamente nada, mas tira a atenção, tira o foco da sociedade, que é o que a sociedade precisa hoje, é de foco para pressionar esses congressistas a aprovarem as leis que nós precisamos para recuperar a autonomia, a autodeterminação econômico-financeira do Brasil, por assim dizer. E o presidente continua sendo desrespeitado. Agora mesmo eu vi o jornal O Globo ataca o presidente usando tweets de elementos ligados ao PT. O caso é que um jornal, deixa eu ver aqui qual foi o jornal, jornal francês, é... Le Doud Charit Maritimi, esse jornal de Aunes, ele, na França, coloca o presidente Bolsonaro acorporado como se estivesse fazendo o número 2. Imagine o desrespeito que se tem por um presidente da República, a falta de respeito dessas pessoas. E ele já reagiu com relação à mulher lá do presidente francês, ele já reagiu, porque essa publicação foi anterior ao tweet pelo que eu estou sendo informado aqui. E lá pergunta-se o seguinte, na charge, não é legal, senhor Bolsonaro, fazer cocô sobre todo o mundo? No que o capitão responde, sim, é bom, porque eu faço cocô dia sim, dia não, para preservar o meio ambiente e o planeta. É aquela frase que ele disse lá. Bom, aí um dos youtubers aqui do Brasil, que é um dos mais populares, não diria famoso, eu diria porque tem muitas instruções, o youtuber Felipe Neto comentou essa frase, que é chamada de estupidez pelos blogs sujos, mas os próprios blogs sujos são estúpidos, de modo que uma afirmação deles não... Ele diz assim, Esperei confirmação para saber se era real o print. E é, Bolsonaro debochou da beleza da esposa do Macron comparando com a sua. Vocês conseguem entender o nível disso? Imagine um presidente de qualquer país sério fazendo algo assim. Sério? Tenta imaginar. Que nojo, que patético. Olha que coisa. É lícito, do meu ponto de vista, fazer críticas ao governo e ao governante, se existe má gestão da coisa pública, a aplicação indevida dos recursos públicos. É ilícito, por outro lado, atacar por atacar, apenas por questões de natureza partidária, por sua paixão, não é? Porque todo mundo sabe que esse Felipe Neto foi um cabo eleitoral da ex-presidente Dilma Rousseff, lutou no seu canal contra o impeachment e hoje vive lutando contra o Bolsonaro desde a campanha eleitoral, porque ele também foi eleitor do outro candidato, do candidato derrotado. E num país democrático, isso não tem absolutamente nada a ver. As pessoas podem e devem fazer suas escolhas políticas. O que elas não podem é tentar prejudicar a ação de governo, porque prejudica a própria sociedade em função dessas preferências. E o respeito à autoridade, às regras, são requisitos da vida em sociedade. Estou recebendo aqui algumas mensagens, mas não quando existem fatos para denegrir, fatos inventados para denegrir. O presidente tem muitas coisas que ele deve explicações. Essa de corrupção não é uma delas. Uma explicação que eu acredito que esteja pairando no ar, é se ele está ou não tentando sabotar a Lava Jato, e com isso prejudicar também a permanência do ministro Sérgio Moro em seu governo. É uma questão que ele precisa responder urgentemente à sociedade brasileira. Embora quando ele responder, sempre vai ter alguém para fazer questionamentos estapafúdios. Mas é isso aí, eu tentei resumir o máximo possível. Se você gostou, deixa o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações no sino. Muito obrigado. Tony Rodrigues, além da notícia. Obrigado. 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 Obrigado.